Seja muito bem-vindo você que possui pelo menos neurônio, aqui quem fala é o Matheus E nesse vídeo vamos estar reagindo, ó, pela revolução Night Day... Night Ranging É... Mikael Eu não sei quem vai participar no rap porque não dá pra ver porque eu tô gravando pelo celular, sacou? Então é isso, rapaziada, vamos... Em 3, 2, 1... Play! Música Se desenvolver Música 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 Traição e suborno com os meus olhos eu vi Vi tantas vidas se perderem na capital Virei as costas pro Ipê Muito ódio e nojo eu senti Eu trarei pelo certo, pois é o que eu faço Vocês vão ter que ultrapassar o meu amor Assume meu irmão Você tem determinação Proteja toda essa nação Indico o coração Nas fronteiras ocidentais onde eu cresci Miserável como os meus pais Assim eu vivi Vou lutar Pra que discriminação não adianta Não vou deixar Ninguém sofre como eu sofro jamais Me dá tanto ver você partir Mas não me vi Cheio meu forte, mas tá usando a meia pão Peguei Você assume Foi tão bom, foi você o meu peixão Saiba que para sempre eu vou te amar Nas favelas da capital Temos a visão de que império não é real Meu ódio por esses miseráveis só ao menos Eu juro com minhas garras vou arrancar suas cabeças Pois é que não me permitam morrer sem solução Saiba não me importo de carregar sangue em minhas mãos Mesmo que tire minha arma sua morte é o que eu mais quero Minha força é suficiente pra te mandar pro inverno Recrutado por na agenda Eu sou uma arma imperial Já digo pra que você entenda Que eu irei protegê-los até o final Não adianta ferir o meu corpo Você não vai conseguir me matar Inclusive eu não sair morto Pra mim não vai te salvar Sigo a sua vista general Vou invadir toda a capital Não adianta ferir o tempo com vocês foi divertido Adeus meus amigos Vou assassinar todos o Império Real Eu não vou hesitar Antes de atirar no final Com toda a determinação vou gritar Quando eu te encontrar Saiba vou te matar Quero me ar, vou pagar, vou sentir toda a força da minha arma imperial Pelas coisas foram, paremos de tudo pra buscar a paz de toda a capital Nossa revolução, ninguém vai interceder Nós somos, nós te reina Eu era uma super de nada Matei esse rei usando minha fundação gai Me vi na posição errada Recifra repudra e me tornem revolucionária Tá de sumo, melhor mudar sua forma de agir Por mais contra, você vai cair E melhorar todos os seus amigos partir Eu não sou de aparência, os Jägers sentiram a força da minha arma imperial Eu tenho sua aparência ultimato, você nem percebe que o dia de jogo final Não me arrependo, nem sequer um pouco do caminho No sangue do meu escolher Estou deixando de um assassino esse Então agora infelizmente entendi É o sentido da corrupção, do regime da capital Bem na minha fé Esse é o dia Esse é o dia Agora a liderança de rei E o rei do de sangue é necessário Pra que possamos conquistar a paz Existe motivos Pedemos tudo que tínhamos e não sei como voltar atrás Tanta gente se perdeu Eu não vou permitir que morra mais um dos meus Espero tirar tudo que eu tinha eu vou te ter Destruir Você é o imperio pelas minhas mãos Vou cair Tinha uma família rica No fim sempre tive tudo que eu queria O tédio não entendia Me apaixonei por ela e no fim eu aderia Vocês vão pagar Porque me afrontaram no final Vou te cortar Contigo a festa do seu oriental Na agenda Me perdoe mas eu não vou voltar Vem no seu lado ficar Pra sempre vou te amar Já cortei tantas gargantas com amor eu sou A criança vencida para em pé Eu sou a cama Fique salva no caminho contrário Diferente da minha mãe Vem pro exercito Evolução O que você vai fazer? Eu não vou te matar O que você vai fazer? Eu não vou te matar Não me importa se eu vou de me acostum Pra te sumir Fico feliz que tenha sobrevivid Então me prometa que vai continuar voltando o filme Fada a tua destruição Eu só queria a situação da minha vila mudar Por cada missão Beijo Você vai usar O que você vai fazer produzir O que eu vou fazer A ração Que vai fazer Ou você vai Precisa Que vai nos encontrar Eu não vou-lhe Porque eu posso dizer Mas não vou fazer Tempo É��로 ConfКА Em tag Então É Não vou Buscc A annex O Q Z C A arme A k L Vou assassinar todos um império real Eu não vou visitar, a hora é te atirar no final Com toda essa terminação, vou gritar Quando eu te encontrar, salva, vou te matar Quero me abrir para que eu vou sentir toda a força da minha arma e perigo Meus que o que for, eu parei muito de tudo para buscar a parte de toda a cavidade Nossa revolução, ninguém vai interceder Mófora, nós te reina Bravo E é isso rapaziada, fim de vídeo Vou estar comentando agora Cara, para vocês que não me conhecem Eu não assisti a Kamigakyo Então vou dar um breve resumo aqui Do que eu sei sobre a Kamigakyo Eu só vi o rap do Tatsumi e da S-Dev E a S-Dev quem fez foi a Dia E o finalzinho, acho que foi o Tatsumi, é o Mikael E rapaziada, eu curti cada vibe ali Cada vibe bem diferente Mas as vibes que eu achei as minhas favoritas Foi a vibe do Mikael da Dia Eu não sei porquê Mas essas aí foram as que mais me chamaram a atenção, tá ligado? Sem querer desmerecer as pessoas Mas já desmerecendo É isso rapaziada, essa é a minha opinião E o Enigma fez parte desse rap, eu nem senti Porque a voz do Enigma é tão parecida com a do Mikael, tá ligado? Parecem até irmãos E é isso rapaziada, caso você siga até esse novo vídeo Deixe seu like se inscreva-se para estar apoiando o canal E os novos vídeos do Mikael vai estar aparecendo aqui no canal também E é isso, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por estar apoiando o canal Valeu, falou, tchau